Existem várias técnicas de memorização, mas sem soma de dúvidas, as revisões espaçadas são as mais utilizadas pelos concurseiros. E sabe por que são as mais utilizadas? Porque são muito simples e qualquer um consegue e pode e deve fazer essas revisões. Eu sei que muitos candidatos, inclusive aqueles que já estudam há bastante tempo, têm pavor de revisões. Mas sabe por que isso acontece? Porque eles não sabem fazer revisões. Depois que você aprende a escritura, fica muito simples, muito fácil e muito rápido. Fala concurseiro, fala concurseira, professor Fabiano Pereira por aqui, com mais um vídeo pra você que não aguenta mais saber de eterno candidato, eterna candidata e quer assinar o seu termo de posto de uma vez por todas. Inclusive se você é novo, é novo aqui no canal, se inscreve aí agora, viu? Se inscreve aí, porque toda segunda e quinta, às 18 horas, tem um vídeo novo aqui pra você. Em 1885, o psicólogo alemão Herman Eppenhaus, ele criou a chamada Teoria da Curva do Esquecimento. Que em outras palavras, e de forma bem resumida, ela diz o seguinte. Assim que nós terminamos de estudar um determinado conteúdo, cerca de 20 minutos depois, nós já esquecemos aproximadamente uns 40% daquelas informações, daquele conteúdo que a gente estudou. Pra você ter uma ideia, uma semana depois de termos estudado determinado conteúdo, nós já esquecemos aproximadamente 75% desse conteúdo. Mas sabe qual foi a maior sacada desse psicólogo alemão? Ele descobriu que se nós continuarmos tendo contato com esse conteúdo que nós estudamos, a curva de esquecimento, ela vai diminuir um pouco. Ou seja, nós vamos nos esquecer menos do conteúdo. Ou como você queira, nós vamos nos lembrar melhor do conteúdo, mesmo com o passar do tempo. Ô professor, mas como é que eu faço pra ter um contato frequente com esse conteúdo que eu estou estudando? Fazendo as chamadas revisões espaçadas. E como é que funcionam essas revisões espaçadas? Lembrando que espaçadas vem de espaço. Eu vou dar um intervalo de espaço entre o meu contato com aquele conteúdo que eu acabei de estudar. Quando você estiver lendo o seu PDF, o seu material escrito, o seu livro, você vai, por exemplo, destacar ou grifar naquele material os pontos que são mais importantes. Ou então, você vai elaborar um breve e pequeno resumo dos pontos mais importantes daquilo que você acabou de estudar. Depois disso, você vai se programar para nos dias seguintes, você fazer uma leitura rápida daqueles pontos que você destacou no seu material. Ou então, uma leitura rápida dos resumos que você criou. E aqui está o ponto que a maioria dos candidatos se perde. Os candidatos, eles costumam adotar uma revisão muito rígida, uma revisão muito estática, imutável. Por exemplo, o candidato, ele costuma fazer o seguinte. Se ele estudou um conteúdo no dia 1º, 1º de dezembro, ele quer se programar para revisar esse conteúdo obrigatoriamente no dia seguinte, 24 horas depois. Ok. Além disso, ele quer se programar para revisar novamente esse conteúdo do dia 1º no dia 7. Então, para ele, tem que ser no dia 7 porque é uma semana depois. De qualquer forma, tem que ser no dia 7. E além disso, ele quer revisar esse mesmo conteúdo dia 1º de dezembro no dia 30 de dezembro. O problema é que quando a gente faz uma coisa muito rígida dessa forma, conteúdo estudado no dia 1º tem que ser revisado no dia 2, no dia 7 e no dia 30. Acaba ficando muito chato. E o pior, vai acumulando muitas revisões e chega uma hora que você, por mais que tenha tempo, não consegue mais revisar o conteúdo. Porque você ainda tem conteúdos novos para estudar. Então, fica tanta coisa para revisar que não sobra tempo para estudar o conteúdo novo. E qual é o jeito mais fácil e mais simples, então, para você programar essas revisões espaçadas? Eu aconselho que você revise o conteúdo que você resumiu no dia seguinte ao tê-lo estudado, no domingo seguinte e daqui a mais ou menos um mês. Como assim, professor? Não entendi. Vamos supor que hoje seja uma segunda-feira, dia 1º de dezembro. Um exemplo, tá? Segunda-feira, 1º de dezembro. E hoje você estudou, por exemplo, 25 páginas do PDF de português. E aí você elaborou um resumo sobre aquele assunto ali do PDF de português, que era crase. Você elaborou um resumo sobre o tema crase. Na terça-feira, que é o dia seguinte, a primeira coisa que você vai fazer quando você sentar para estudar é revisar aquele resumo que você fez no dia anterior. A primeira coisa que você vai fazer é revisar aquele conteúdo do dia anterior. Além disso, no domingo, eu gosto muito do domingo, mas se quiser colocar no sábado, tudo bem. Você vai reservar algo em torno de duas ou três horas para revisar todo o conteúdo da semana. É o que nós chamamos de revisão semanal. Isso é bacana porque você já sabe que tem um dia na semana que você se programa só para revisar o restante do conteúdo que você estudou naquela semana. E por fim, você vai se programar mais ou menos de seis e seis semanas para parar durante uns três ou quatro dias para revisar todo o conteúdo que você estudou no último mês. Não vou dizer exatamente no último mês, mas nas últimas cinco semanas, mais ou menos. E quando eu digo mais ou menos, é para flexibilizar. A gente não precisa deixar a revisão rígida. Tem que ser certinho assim, porque senão... Para com isso, dificulta muitas coisas. O mais importante é você flexibilizar o processo para garantir a continuidade das revisões. Isso sim é que vai ser importante. E por último, você pode se programar mais ou menos de três em três ou de quatro em quatro meses para parar durante uma semana para revisar todo o conteúdo que você já estudou até o momento. Não, professor, é coisa demais. Eu sei, mas você tem que parar de três em três ou de quatro em quatro meses para revisar todo o conteúdo, garantir que aquilo está tatuado no seu cérebro. Ah, mas só esse tempo não dá. Eu gasto muito mais tempo do que isso. Se você gasta muito mais tempo do que isso, uma semaninha para revisar todo o conteúdo estudado, é porque os seus resumos estão muito longos ou porque você está querendo estudar o conteúdo de novo. Não é para estudar de novo. É bater o olho. Bater o olho no material, porque automaticamente você vai conseguir resgatar aquelas informações que já estão ali escritas. Só de você ler, automaticamente você já resgata muitas informações. Você tem que confiar na sua memória. Você tem que passar a confiar no processo. Porque o grande problema que eu percebo é que as pessoas ficam assim, Eu acho que eu não vou me lembrar. Meu Deus do céu. Eu acredito que eu não vou conseguir memorizar esse conteúdo. E não memoriza mesmo. Você tem que começar a elaborar resumos menores. Você tem que começar a acelerar o seu processo de revisão. Porque senão, você não consegue fechar nunca o conteúdo. Então pense nisso. Comece a implementar essas dicas porque eu tenho certeza de que a sua memorização vai lá na estratosfera. E se tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, alguma dica, posta aqui nos comentários. Porque aí eu vou passar aqui, vou analisar cada um deles. E quem sabe até elaborar novos vídeos aqui no canal tratando sobre esse mesmo tema de forma um pouco mais detalhada. Boas estudos. Se inscreve aí no canal se você ainda não se inscreveu. E a gente se vê em breve. Um grande abraço. Até mais. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti